Três questões importantes a respeito da venda de botijão de gás. Primeira, não há risco de desabastecimento. Tem botijão de gás e gás suficiente para todos. Não há necessidade de aglomeração, nem corrida, nem filas para compras. Dois, se você leva o seu botijão, não pode pagar mais do que R$ 70,00 pela reposição do gás. Se tiver R$ 100,00, R$ 90,00, R$ 150,00, avise imediatamente o PROCON. Se você vai comprar o botijão, aí você tem que pagar além dos R$ 70,00, a compra do botijão vai mais ou menos uns R$ 100,00, R$ 90,00. Mas a mera reposição não pode ser mais que R$ 70,00. E terceira, avise o PROCON, denuncie, inclusive usando as suas redes sociais, o seu Instagram e marcando arroba PROCONSP.